O batido a gente viu ali que o Drone já tá inclusive se aproximando das comunidades que cercam aqui São Januário, né? O momento em que tem o cruzamento lá pra dentro da área, o Leo subiu, ajeitou, o Pikachu vem pra afastar a defesa com o Nogueira no rebote de primeira, bateu pro Don Gian defesa de Diego Cavalieri Abertura no Gilberto, olha pra área, tem de novo o cruzamento, Luiz Fabiano falhou Agora não chega no Pikachu, ele recupera Aqui no pico da grande era praticamente, consegue levantar no Luiz Fabiano Primeiro, veja que ele sobe pra parar, cruzamento do Gilberto, consegue tocar na bola, mas não se quiser pra ir pro gol Toma o momento do Pikachu que com uma absoluta tranquilidade Ainda pra observar a movimentação dos jogadores Boa chance para o feminista na cobrança do escanteio O Miscarpa bateu, fechadinho, toque pro chão Deu na entrada Ponto e quase empatou o Clássico Na risca Certo, é mesmo pra reparar no outro problema Aqui vem o Miscarpa, a risca pro gol Caiu o Martins Silva Aí tudo bem Escapa pelo alto Lá na frente o Henrique Dourado Ajeita, desequilibrou Ainda Henrique Dourado tem desvio no meio do caminho E o pênalti largado Henrique Dourado O momento do passe E aí, Ricardo? É, o Arno tá muito perto do lance Nesse lance, vamos lá Rafael Klaus Autorizou Vem aí Henrique Dourado Ele bate Gol Henrique Dourado Naquela sua característica de não olhar pra bola Olha apenas pro gol Martins Silva cai pro desmarcado Achou o Wendel Vem bomba pro gol Soltou o Martins Silva E é pênalti pro Fluminense Mal memora a marcação do pênalti Vamos rever A bomba do Wendel O Martins Silva dá o rebote O Richardson vai se impondo contra o Gilberto Klaus O ritual de Henrique Dourado é o mesmo Respira fundo O torcedor vascaíno seca Henrique Dourado Partiu pra bola Gol 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 Bate Pênalti Você vê que agora o Martins Silva optou pelo outro lado Exatamente onde havia sido a primeira cobrança O Henrique Dourado no último E o chave se ajuda para o Inverte, Douglas ajeitou com o peito, Matheus Lutal na dividida para Manga, Escobar já dentro da área, limpou o pé direito para a bunda! Chamando a responsabilidade, veja como ele domina no bico da grande área, traz para o pé direito, escapa da marcação e comprando a ideia da direção dos jogadores. Manga, Escobar, jogada individual, sobrou, Nenê bateu para o gol! Gol! Saindo do banco e contando com outra grande jogada do Manga, Escobar no drible. Ele ajeitou para o Nenê! De pé e...